No coração da floresta amazônica, onde as pegadas da humanidade continuam a enfraquecer, e sussurros do desconhecido ecoam pelas copas, lendas de civilizações antigas, criaturas míticas e enigmas não resolvidos continuaram a pairar no ar como promessas ocultas, esperando para serem desvendadas. Da surpreendente árvore andante que desafia a gravidade, a presença arrepiante de uma baleia majestosa misteriosamente aninhada no meio da densa selva, as seguintes gravações possuem um poder que desafia a explicação e a lógica e nos convida a explorar os territórios desconhecidos da nossa imaginação. Então junte-se a nós enquanto atravessamos lugares, confrontando lendas de criaturas míticas e descobertas de 15 gravações na floresta amazônica que ninguém consegue explicar. Queremos alertar que esta lista contém animais como serpentes e aracnídeos. Se você possui algum tipo de fobia, por favor, assista com cuidado. Número 15. O Rio Fervente A floresta amazônica profunda abriga um rio chamado Shanaitimshka. Este rio é famoso por suas misteriosas águas ferventes. Ele está localizado no Peru e tem despertado o interesse de cientistas e muitos outros. O rio é conhecido por ser perigoso, pois mata qualquer coisa que caia nele. Esta lenda levou a inúmeras investigações para descobrir a verdade e ver se a ciência pode explicá-la. Antes de 2011, as pessoas pensavam que o rio era apenas um boato, mas começaram a procurá-lo e a compartilhar vídeos para comprovar a sua existência. O rio tem cerca de 9 quilômetros de extensão e características únicas. Ele começa como um córrego frio e gradualmente aquece e esfria um pouco à noite. A parte mais quente é a seção inferior, onde o calor extremo da água faz com que pequenos animais que caiam sejam fervidos. Aproximar-se vivo do rio é arriscado devido ao perigo de cair nele. Originalmente, três ideias foram sugeridas para explicar a temperatura do rio. Uma ideia dizia que um vulcão o criou, outra acreditava que a água quente flui rapidamente do solo, e a terceira ideia atribuiu a culpa a um acidente em um campo de petróleo, o que preocupou as pessoas. No entanto, estudos comprovaram que o rio fervente é uma característica natural com água fluindo rapidamente que não é causada por um vulcão. Outra teoria sugere que o calor vem do gradiente geotérmico do planeta Terra. O rio está perto do manto da Terra, então a água subterrânea é mais quente que a água da superfície, fazendo com que ferva. A chuva cai na floresta amazônica e se infiltra. O solo fica aquecido à medida que se move através da crosta terrestre. Eventualmente, as fontes termais trazem a água de volta à superfície. Os cientistas consideram o rio em ebulição e a selva circundante significativos porque possuem valor geológico, cultural e biológico. É uma parte única da Amazônia que exige proteção principalmente devido ao desmatamento contínuo na área. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ver mais vídeos interessantes como esses. Número 14. Sucuri Verde Em Kansas City, Missouri, reside uma piton birmanesa de notáveis proporções chamada de medusa. Este réptil inspirador garantiu seu lugar nos anais do Guinness World Records, como a cobra mais gigantesca já mantida em cativeiro. Suas imponentes dimensões chegam a quase 8 metros de comprimento. Embora a medusa seja a cobra mais longa do mundo no mundo, a sucuri verde reina suprema como a cobra mais pesada, maior e mais longa, tudo isso, junto. Ela é nativa da América do Sul e da floresta amazônica. Alex, um mergulhador apaixonado pela exploração, nutria um profundo fascínio pelo enigmático reino do rio Amazonas. Encantado por cativantes contos de sua extraordinária biodiversidade, sentiu-se particularmente atraído pela presença mítica da sucuri verde. Em meio a uma de suas aventuras nas profundezas do rio Amazonas, ele fortuitamente documentou um encontro notável com a maior sucuri que ele já viu, capturando as imagens em vídeo. À medida que ele descia mais fundo no rio, a água ficou mais calma e a visibilidade melhorou. Ele ficou impressionado com a colorida vida aquática, nadando sob a superfície dos cardumes de peixes que passavam e as plantas exóticas que balançavam suavemente com a corrente. Sua expectativa aumentou quando ele notou uma enorme sombra deslizando pela água. Era inconfundivelmente uma sucuri verde. A sucuri se movia graciosamente torcendo e girando sem esforço seu corpo poderoso. Determinado a capturar esta hipnotizante visão, Alex segurou sua câmera firme e acompanhou cada movimento da cobra. Ele ficou maravilhado com o tamanho e a beleza do animal. A cada momento que passava, suas escamas esmeraldas brilhavam sob a luz do sol que filtrava através da copa densa das árvores acima. A sucuri parecia imperturbável pela presença de Alex enquanto continuava a nadar tranquilamente pelo rio. Alex não conseguia acreditar na sua sorte ao testemunhar um espetáculo tão raro. É uma experiência que poucas pessoas tiveram em primeira mão. Número 13. Aranha gigante Esta incrível descoberta pode ser realmente assustadora, especialmente para quem tem medo de aranhas. A vasta e misteriosa floresta amazônica sempre foi um tesouro para os cientistas, revelando muitas criaturas estranhas e surpreendentes. A aranha-golias comedora de pássaros se destaca como uma das mais temíveis. Só ouvir seu nome causa arrepios na espinha, não é? Ela é tão imensa que pode capturar e devorar pássaros, ganhando o título de maior tarântula do planeta. Seu enorme tamanho pode atingir até 13 centímetros, o que é comparável à altura de um elefante no mundo das aranhas, pesando até 180 gramas. A comedora de pássaros possui pernas que podem medir quase 30 centímetros e tem um hábito alimentar assustador, gosta de comer todos os tipos de criaturas, de pequenos insetos, para sapos e até roedores. Mas devido ao formato de seu corpo, ela não pode comer coisas sólidas. Então injeta toxinas fortes em suas vítimas, usando suas longas presas como agulhas. O processo de digestão começa antes mesmo da vítima morrer. A aranha suga o interior da presa que se transformou em líquido. Esta aranha incrível tem uma visão ruim, mas tem maneiras de se proteger. Suas pernas têm pelos espinhosos que são muito sensíveis ao movimento. Esses pelos avisam a aranha se houver algum perigo por perto. Se um animal se aproxima muito, a aranha esfrega as pernas e atira minúsculos pelos para o alto. Esses pelos têm farpas afiadas que causam muita dor e desconforto se entrarem nos olhos ou pele do animal. Assim, os outros animais aprendem rapidamente a ficar longe da aranha. Felizmente, os pelos da aranha não matam humanos, mas eles ainda podem irritar a pele. Portanto, é melhor manter uma distância segura. Número 12. Baleia no meio da floresta. No meio da floresta, no Brasil, os biólogos ficaram surpresos ao descobrir algo incomum. Em uma ilha remota perto do rio Amazonas, eles encontraram uma baleia jubarte. Isso foi surpreendente porque essas baleias geralmente vivem nas águas frias da Antártica. Pouco antes da descoberta, biólogos notaram urubus voando acima de um alto mangue na ilha, o que despertou seu interesse. Eles decidiram investigar e ficaram surpresos ao encontrar o corpo sem vida de uma baleia jubarte de quase 8 metros de comprimento, presa na vegetação densa, a cerca de 15 metros da costa. Funcionários do governo confirmaram que a baleia morreu de causas naturais alguns dias antes. Esta descoberta inesperada intrigou os cientistas porque já havia dezenas de milhares de baleias jubarte no Oceano Atlântico, perto do Brasil, todas migrando para o sul, para a Antártica durante o verão, em busca de comida. Encontrar uma baleia jubarte perto da foz do rio Amazonas, a cerca de 6.500 quilômetros de distância de seu habitat habitual, deixou os especialistas confusos. Apesar dos desafios colocados pelo tamanho da baleia e pela localização remota, os biólogos determinados examinaram cuidadosamente a enorme criatura durante a maré baixa e coletaram amostras de seu corpo, mas não conseguiram transportar a baleia inteira. Os cientistas exploraram diferentes teorias para explicar por que a baleia morreu, como ficar presa em redes de pesca ou colidir com navios, mas infelizmente eles não conseguiram encontrar evidências sólidas para resolver o mistério. Eles permaneceram determinados a encontrar respostas, ansiosos por desvendar os segredos da natureza. A presença inesperada desta baleia num lugar tão improvável alimentou a sua curiosidade e motivou-os a continuar a sua busca por conhecimento. Número 11 – Árvore andante Escondida nas profundezas de sua vegetação exuberante, esse fenômeno choca até os mais corajosos aventureiros. É a existência de árvores andantes. Sim, vocês ouviram isso certo. Imaginem árvores semelhantes ausentes da famosa história do Senhor dos Anéis de J.R. Tolkien, embarcando em sua própria jornada fascinante. À medida que as poderosas forças da erosão retiram o solo sob seus fortes troncos, essas extraordinárias árvores revelam sua resposta igualmente extraordinária. Elas desenvolvem novas raízes alongadas que se estendem em busca de terreno mais sólido. Essas ousadas extensões podem atingir impressionantes 20 metros. As árvores buscam incansavelmente a estabilidade na terra firme. As antigas raízes que outrora ancoraram a árvore se transformam em pontes suspensas em uma exibição paciente de tirar o fôlego. Paciente e determinada, a árvore gradualmente se inclina e se curva em direção às suas raízes emergentes, rendendo-se graciosamente ao chamado de um novo destino. Com grande perseverança, ela lentamente se instala em seu novo lar, guiada pelo desejo de luz solar ideal e um ambiente estável. Esta jornada desafiadora pode levar alguns anos, mostrando a resiliência da árvore. Infelizmente, seu movimento lento não pode salvá-la do triste destino de ser cortada por mãos humanas. No entanto, mesmo quando as serras se aproximam, essas árvores notáveis conseguem cobrir distâncias consideráveis. Em apenas um ano, podem percorrer impressionantes 20 metros. Uma conquista notável. Imagine retornar a um lugar onde uma árvore existia, apenas para descobrir que ela desapareceu misteriosamente e está realocada mais adiante na estrada, como se fosse por forças invisíveis. Número 10 – Criatura estranha vista na praia Um evento extraordinário e estranho ocorreu quando uma criatura esbranquiçada e desconhecida emergiu das profundezas do oceano e foi parar em uma bela praia perto da densa floresta amazônica. Esta visão em comum foi capturada em vídeo e rapidamente se espalhou por todo o mundo, em diferentes plataformas online que capturaram a atenção e a curiosidade dos espectadores. Ao mesmo tempo que houve fascínio, também houve uma sensação de desconforto enquanto as pessoas tentavam entender a estranha aparência da criatura. Nas imagens de vídeo, a misteriosa criatura branca estava imóvel na costa da praia, causando desconforto e curiosidade entre aqueles que viram. Sem identificação clara, as pessoas compararam com algo fora deste mundo ou uma espécie marinha completamente desconhecida. Notícias desta incrível descoberta se espalharam pelo mundo, provocando discussões intensas e inúmeras teorias que despertaram a imaginação. Cientistas e pesquisadores juntaram-se ansiosamente à discussão, cada um tentando desvendar o mistério desta criatura que os deixou perplexos. Diferente de qualquer espécie marinha conhecida, suas características únicas apenas aprofundaram o mistério e deixaram inúmeras perguntas sobre suas origens e propósitos sem resposta. As pessoas em todo o mundo aguardavam ansiosamente as análises de especialistas na área. Usando seu extenso conhecimento do ecossistema da floresta amazônica, estimados biólogos e especialistas marinhos examinaram as filmagens cuidadosamente. Com sua experiência, eles embarcaram em uma busca meticulosa para entender a essência desta criatura indescritível. As observações iniciais sugeriram cautelosamente a possibilidade de uma espécie desconhecida, uma criatura magnífica, que de alguma forma surgiu das profundezas do oceano sob circunstâncias inexplicáveis. No entanto, em meio a essas teorias, também houve sugestões de que poderia ser uma espécie conhecida aparecendo de uma forma extraordinária e sem precedentes, já decomposta pelo tempo. Número 9. Cercas de seda construídas por aranhas na floresta amazônica. Um estudante chamado Troy Alexander encontrou algo estranho na floresta tropical em 2003. Ele filmou uma estrutura estranha que ficou famosa online, confundindo especialistas. Ninguém sabia de onde veio essa estranha torre de teia chamada de Silk End, ou cerca de seda, e o que ela era. Alguns cientistas e especialistas em insetos e aracnídeos decidiram resolver o mistério e fizeram uma viagem à floresta para estudar a estrutura. Assim, descobriram seus segredos. As pessoas tinham ideias diferentes, como se fosse um tipo de fungo ou alguma brincadeira. Mas a equipe achou que as aranhas poderiam estar envolvidas por bons motivos. Em um primeiro momento, eles não sabiam se encontrariam mais dessas estruturas, mas ficaram surpresos ao descobrir mais de 45 delas ao longo da trilha. A equipe passou muitas horas observando as estruturas dia e noite. Eles até desmontaram algumas para examiná-las de perto. Depois de confirmar que as aranhas faziam as estruturas, a equipe chegou a várias conclusões. Embora algumas das estruturas tivessem filhotes de aranhas, eles não tinham certeza sobre o tipo exato. Isso surpreendeu a equipe porque as aranhas geralmente cuidam de seus ovos. Cada estrutura tinha apenas um ovo, o que era muito incomum. A equipe não conseguia identificar a aranha responsável por fazer essas formações, porém eles descobriram que a cerca ao redor das estruturas os protegia das formigas. Os fios de seda pegajosos prendem as formigas e as distanciam da torre central, impedindo que as formigas comam o ovo. A equipe também aprendeu que essas estruturas de aranha só eram encontradas em um certo tipo de floresta, com muitas árvores e bambus, chamadas florestas sucessionais. Curiosamente, eles viram uma estrutura semelhante no Equador, sugerindo que as aranhas preferem este habitat. Número 8 – Beleza mortal Imagine um mundo onde o perigo e a beleza se unem para criar uma criatura incrível. Neste mundo, apenas ver esta criatura cativante pode ser perigoso. Humanos que são naturalmente atraídos por coisas belas devem ter muito cuidado ao encontrar este sapo dardo venenoso. Seu nome pode parecer simples, mas reflete o quão perigoso é. Não se deixe enganar por sua bela aparência com cores brilhantes como a pintura de um artista. Este pequeno sapo, com apenas alguns centímetros de comprimento, carrega uma arma poderosa, um veneno na pele que é tão forte que mesmo uma pequena quantidade de cerca de 2,5 gramas pode paralisar ou matar um humano adulto. Felizmente, esses sapos perigosos se destacam claramente em seu habitat natural, com suas vibrantes cores vermelhas, laranja ou verdes. Essas cores alertam outros animais para ficarem longe e mostram o perigo de desafiar seu veneno. É a maneira da natureza de nos dizer para ficarmos longe dessas criaturas lindas, mas mortais. O que é verdadeiramente fascinante é que o sapo dardo venenoso não fabrica essa substância letal por conta própria, mas a adquire de formigas altamente venenosas que consomem. É como se o sapo transformasse o veneno das formigas em uma bebida potente, amplificando suas capacidades mortais. Ao longo da história, culturas indígenas, como o povo Xocó da Colômbia, reconheceram o potencial do veneno do sapo. Durante séculos, eles utilizaram esta arma natural, revestindo as pontas de seus dardos com o veneno do sapo, garantindo caçadas bem-sucedidas. Esta notável tradição foi o que inspirou o nome comum do sapo, prestando homenagem à sua ligação com a caça e à sobrevivência desses povos. Durante o dia, esses sapos tóxicos vagam ativamente por seus territórios em busca de refúgio sob rochas aninhadas entre musgos ou mesmo perto do calmante balbúcio dos riachos. No entanto, esteja avisado, pois eles ocasionalmente se aventuram nas alturas das árvores ao redor, surpreendendo os observadores com sua presença. Número 7 A Amazônia Antiga revela uma história surpreendente. Uma nova pesquisa mudou nossa compreensão da floresta amazônica. Anteriormente, os europeus acreditavam que a área era desabitada, mas isso não é verdadeira. Cientistas descobriram evidências de que cerca de um milhão de pessoas realmente viviam lá antes da chegada dos colonizadores. Eles examinaram 81 locais na região da bacia do rio Tapajós, que variavam em tamanho. Alguns eram pequenas aldeias com apenas 30 metros de largura, enquanto outras possuíam 19 hectares. Essas descobertas fornecem percepções da Amazônia pré-europeia. Usando imagens de satélite, pesquisadores observaram o desmatamento na região e, após uma inspeção mais detalhada, eles identificaram sinais de presença humana, como valas de proteção, estradas submersas e terreno plano para construção de casas. Os cientistas visitaram 24 desses locais e verificaram suas descobertas a partir das imagens. Eles encontraram fragmentos de cerâmica, machados de pedra brilhante e um tipo distinto de solo indicando habitação humana de longo prazo. Usando datação por carbono, eles determinaram que um local datava entre 1410 e 1460 d.C., consistente com outros locais do sul da Amazônia. De acordo com modelos baseados nesta pesquisa, entre 500 mil e 1 milhão de pessoas habitavam apenas a parte sul da Amazônia durante esse período, porém a chegada dos europeus trouxe doenças que causaram perdas significativas de vidas. A população diminuiu, levando ao abandono da agricultura e uma mudança para um estilo de vida nômade. Porém, ainda podemos aprender sobre suas vidas através das evidências que deixaram para trás. Enquanto essas pessoas pertenciam a diferentes culturas, todas coexistiram no sul da Amazônia. Os pesquisadores descobriram estilos de arquiteturas distintos e artefatos em cada local. Ainda há muito a descobrir sobre esta civilização perdida e é provável que outras descobertas apareçam. Os modelos sugerem que os trabalhos de terraplenagem podem abranger uma área de 400 mil quilômetros quadrados, abrangendo mais de 1.300 locais, porém apenas aproximadamente 40% deles foram encontrados até agora. Número 6 – A poeira do Saara sustenta a vegetação verde da Amazônia O que a floresta amazônica e o deserto do Saara têm em comum? Eles compartilham uma conexão vital, apesar de estarem localizados em continentes diferentes e serem também nada parecidos. O deserto do Saara, com sua vasta extensão de areia dourada, e a floresta amazônica repleta de vegetação exuberante, parecem mundos à parte. Mas, surpreendentemente, a floresta amazônica depende do deserto do Saara para obter nutrientes cruciais. Esta conexão é facilitada pela poeira que viaja entre as duas regiões levada pelos ventos. As partículas de areia do Saara são cheias de nutrientes, como o fósforo, e embarcam em uma viagem transatlântica a caminho da América do Sul. Elas desempenham um papel crucial no auxílio ao crescimento das plantas e ajudam a floresta amazônia a prosperar. Os cientistas conseguiram medir o volume de poeira nesta jornada, usando dados coletados pelo satélite de observação de nuvens da NASA. que utiliza infravermelho e traceja os caminhos de rajadas de vento. Em média, são transportadas anualmente 182 milhões de toneladas de poeira através do Oceano Atlântico vindas do deserto do Saara. A importância desta poeira reside nos nutrientes que ela transporta, particularmente o fósforo. Os solos amazônicos carecem desses nutrientes essenciais, que geralmente ficam retidos nas próprias plantas. As plantas só podem adquiri-los através da decomposição das folhas em matéria orgânica. No entanto, alguns nutrientes, incluindo o fósforo, são levados pelas chuvas para córregos e rios que desaguam da bacia amazônica. Felizmente, o fósforo da poeira do Saara que entra nos solos amazônicos ajuda a equilibrar as perdas causadas por chuvas e enchentes. Calculando a quantidade de poeira que chega à floresta amazônica, os cientistas estimaram que cerca de 27,7 milhões de toneladas de poeira chegam sobre a região. A poeira restante continua sua jornada com cerca de 43 milhões de toneladas depositando-se no Mar do Caribe. Agora é hora da foto do inscrito de hoje. No coração da vibrante floresta amazônica, uma equipe corajosa de exploradores se deparou com uma descoberta verdadeiramente cativante, que causou arrepios na espinha. Escondido entre a densa folhagem, eles encontraram uma criatura notável que desafiou todas as expectativas. Com pelo elegante e preto, mãos longas e ágeis e uma cauda delgada, ele estava diante deles como um hipnotizante enigma. Seu olhar penetrante parecia mergulhar profundamente em suas almas, acendendo uma inundação de perguntas sobre sua origem e propósito. Suas mentes correram com curiosidade. Poderia esta criatura ser um sobrevivente solitário de uma era esquecida, escondida dos olhos humanos durante séculos? Ou talvez tenha sido resultado de mudanças genéticas extraordinárias moldadas pelas forças misteriosas da evolução? Qual você imagina ser a verdadeira natureza dele? Dê sua opinião na sessão de comentários. Número 5 Filhote raro de jaguarundi Um raro bebê jaguarundi, também chamado de maracajá preto albino, foi resgatado e levado para um parque de conservação para cuidados. Ele foi o primeiro desse tipo encontrado no país, o que é emocionante para os conservacionistas. O resgate foi um esforço conjunto, envolvendo autoridades do corpo de bombeiros local, apesar da localização, estando a quatro horas de distância da cidade mais próxima. Um vídeo emocionante mostra o bebê recebendo exames dentários e de pata. Apesar de seu tamanho pequeno como um gatinho, este jaguarundi especial tem características únicas. Apresenta pelagem branca e impressionantes olhos vermelhos, causados pela falta de pigmento. Infelizmente, com tal coloração requintada, o filhote apresentaria desafios para a sobrevivência na natureza. Sem camuflagem natural, seria uma luta para se esconder dos predadores e encontrar comida, mas o parque de conservação de Medellín garante um ambiente seguro para a sobrevivência a longo prazo deste extraordinário bebê albino. Jaguarundis são gatos selvagens encontrados nas Américas. Tem corpos esguios, cabeças estreitas e orelhas pequenas e redondas. Eles são cerca de duas vezes maiores que os gatos domésticos. Essas criaturas fascinantes sempre intrigaram entusiastas e pesquisadores da vida selvagem. O parque de conservação de Medellín, um local que protege os animais e está feliz por ter um raro bebê jaguarundi albino. A equipe cuida dele dando abrigo, comida e ajuda médica. O resgate desse filhote mostra a necessidade de salvar suas casas e proteger esses incríveis animais. Cientistas querem conhecer as necessidades e o comportamento do bebê para ajudar na conservação dos jaguarundis. Um vídeo fofo feito pelo parque emocionou pessoas em todo o mundo, mostrando o trabalho dos conservacionistas e a beleza da natureza. Esta bela história faz com que as pessoas valorizem e apoiem a conservação para salvar a vida selvagem para o futuro. O filhote de jaguarundi cresce no parque de conservação de Medellín, mostrando o quanto é importante proteger a biodiversidade. Esta descoberta especial nos lembra que toda a vida é valiosa e que devemos trabalhar juntos por um futuro melhor para humanos e animais. Número 4. Os geoglifos. Cientistas fizeram uma descoberta verdadeiramente cativante que abriu um novo mundo de maravilhas. Usando tecnologia avançada de satélite, eles revelaram a existência de geoglifos, que são impressionantes obras de terraplenagem ou formações criadas pela organização ou movimentação de vários objetos dentro de uma paisagem. Esses objetos podem variar de pedras a pilhas de terra, que são habilmente dispostas ou removidas em um padrão específico. Eles formam linhas e espaços intrincados que se destacam em meio ao terreno circundante, resultando em obras de arte notáveis. O National Geographic relatou que os geoglifos encontrados no estado de Mato Grosso, no Brasil, provavelmente eram usados para fins cerimoniais. Embora esta teoria intrigante ainda não tenha sido definitivamente confirmada, para explorar mais além, os cientistas utilizaram imagens de satélite para identificar coordenadas e analisaram minuciosamente 24 locações suspeitas de serem geoglifos. Surpreendentemente, cada uma dessas 24 formações revelou-se autêntica. Esta surpreendente revelação levou os pesquisadores a expandirem seu estudo e finalmente descobriram um total de 81 geoglifos ao longo de sua investigação. Eles estimam que cerca de 1.300 destas extraordinárias estruturas estão espalhadas pela vasta região do sul da Amazônia. Os cientistas encontraram uma surpreendente rede de caminhos que ligavam cerca de 1.500 aldeias que remontam ao ano 1250. Embora as obras de terraplenagem no sul da Amazônia costumam ser distantes umas das outras, é interessante saber que pessoas com estilos de vida semelhantes viveram nesta área. Isso sugere que os geoglifos poderiam ter formado uma cadeia notável que se estende por cerca de 1.800 quilômetros. Com base em suas pesquisas, os cientistas pensam que os geoglifos foram construídos durante os períodos de seca, o que tornou mais fácil limpar e arrumar a terra. O conhecimento e as habilidades necessárias para criar essas complexas obras de terraplenagem são incríveis, deixando-nos maravilhados com as civilizações antigas nesta região fascinante. Número 3 – Antigo assentamento descoberto Recentes descobertas na selva amazônica, perto da Bolívia, revelaram ruínas antigas que trazem luz sobre um assentamento desconhecido criado por uma civilização antiga. Graças a tecnologias avançadas como o infravermelho, os pesquisadores conseguiram criar mapas 3D detalhados do solo, revelando informações fascinantes. As descobertas surpreendentes incluem evidências de 11 assentamentos com grandes pirâmides e canais intrincados. Isso nos dá informações sobre a vida dos antigos amazônicos que prosperaram em cidades movimentadas há cerca de 1.500 anos atrás. A equipe de pesquisa descobriu dois grandes assentamentos locais e mais 24 áreas menores, com 15 não divulgadas antes desta descoberta inovadora. Estas aldeias datam dos anos entre 500 e 1.400 d.C. e faziam parte de uma civilização a muito considerada extinta na região amazônica boliviana. A complexidade e a sofisticação exibidas nesses assentamentos recém-descobertos surpreendem os pesquisadores que se dedicaram a este estudo significativo. Esta revelação desafia a noção predominante de que a Amazônia permaneceu uma região selvagem intocada e indomada antes da chegada dos europeus e aumenta as evidências crescentes que apoiam a existência de sociedades avançadas dentro da floresta tropical, anteriores às influências externas. Esta notável revelação arqueológica destrói a crença de que a densa e selvagem natureza da floresta tropical impediu grandes assentamentos humanos, mostrando a capacidade da antiga Amazônia de criar comunidades prósperas, com pirâmides de argila imponentes com 22 metros de altura e caminhos elevados e intrincados. Embora o vídeo nos ofereça um vislumbre dessa cativante civilização, cientistas ainda estão intrigados sobre como essas incríveis obras de arte e design foram enterradas na densa floresta amazônica. A busca por respostas continua, mas esta descoberta inédita nos permite reescrever a história da Amazônia, revelando seus capítulos ocultos e destacando o brilho das civilizações antigas que uma vez floresceram dentro de suas profundezas exuberantes. Número 2. Lagarto que anda sobre a água Os cientistas encontraram recentemente uma revelação absolutamente hipnotizante sobre os notáveis lagartos Jesus e sua extraordinária capacidade de caminhar sobre a superfície da água. Esses répteis peculiares adquiriram seu nome distinto devido à sua incrível habilidade de caminhar em terreno líquido. Um vídeo cativante mostra vividamente um desses lagartos escapando por pouco das garras de um predador. Com total admiração, podemos testemunhar suas manobras ágeis através da água, desafiando as leis da natureza. Como eles fazem isso? Você pode se perguntar. Essas criaturas enigmáticas, geralmente habitantes de árvores altas, exibem um comportamento ousado quando confrontados por seus inimigos. Diante do perigo, eles graciosamente abandonam suas moradas arbóreas nas profundezas aquáticas e correm rapidamente pela superfície da água. É uma visão de tirar o fôlego e feita para se contemplar. Afim de compreender os meandros de sua locomoção sobrenatural, pesquisadores intrépidos recorreram a uma abordagem inteligente. Borrifaram meticulosamente as águas cintilantes com minúsculas contas de vidro que possuem a capacidade mágica de refletir a luz. Essas gotículas luminosas serviriam como marcadores vitais, permitindo aos cientistas dissecar o movimento dos lagartos. Com um olhar atento, eles examinaram os frames do vídeo examinando cada passo dado pelo réptil. Os pesquisadores se esforçaram para desvendar a mecânica oculta em jogo, por meio de uma análise astuta e cálculos matemáticos. Infelizmente, apesar de seus esforços assíduos, o enigma que cerca a capacidade desses lagartos de atravessar a água permanece envolto em mistério. Embora esclarecida em alguns pontos, os pesquisadores não conseguiram compreender completamente as complexidades por trás deste aparentemente sobrenatural espetáculo. É como se os lagartos Jesus guardassem um segredo conhecido apenas por eles e pelas etéreas forças que governam o mundo natural. Número 1 – Desvelando os Tesouros de Cura dos Amazônicos Com sua surpreendente variedade de espécies de plantas e animais, a floresta amazônica é um tesouro de medicamentos valiosos. Sua rica biodiversidade levou à descoberta de numerosos medicamentos que salvaram vidas e a lista continua a crescer. Entre as plantas notáveis encontradas neste paraíso exuberante, há alguns exemplos extraordinários que forneceram tratamentos cruciais. Uma dessas plantas é o jaborondi, um humilde arbusto conhecido pela sua capacidade de combater o glaucoma. As folhas desta planta contêm um alcaloide especial chamado pilocarpina, que quando aplicada, estimula várias glândulas do corpo, enfraquece a ação do coração e acelera a pulsação. Pesquisadores da Purdue University descobriram até que pode aliviar a pressão nos olhos, oferecendo esperança a quem sofre desta condição. Outro arbusto conhecido como Opecaquanha ou Psicotria epicaquana possui raízes únicas que produzem um composto capaz de induzir o vômito. Esta planta tem sido utilizada há séculos para tratar problemas gastrointestinais, diarreias e febres. Além disso, atua como espectorante, proporcionando alívio para doenças respiratórias como bronquite, broncopneumonia, asma e cachumba. Surpreendentemente, a lista das maravilhas medicinais da Amazônia não termina aí. O cacau, que acredita-se ter se originado nesta floresta tropical, tem um sabor delicioso e propriedades medicinais notáveis. Enquanto os humanos desfrutam cacau como fonte de alimento há milhares de anos, estudos recentes destacaram seu potencial e benefícios para a saúde. O cacau pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorar a função cognitiva e até mesmo elevar o humor. É surpreendente que mais de um quarto dos produtos farmacêuticos modernos incorporem ingredientes da floresta amazônica. No entanto, é importante notar que apenas uma fração das espécies de plantas nesta vasta região foi exaustivamente investigada por suas propriedades medicinais. A natureza é realmente incrível, não é? Deixe nos comentários quais desses lugares você gostaria de visitar. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a esse vídeo com descobertas incríveis feitas no Canadá ou esse outro onde te mostro capturas assustadoras feitas por câmeras. Eu te espero por aqui no próximo vídeo. Até logo!